Eu acho paradoxo ter colegas parlamentares que são contra a correção do imposto de renda em uma política que valoriza o salário mínimo e beneficia diretamente 8 mil trabalhadores brasileiros. Isso também tem um pouco de diagnóstico, lamentavelmente, do nível de certa parte da oposição. A ação de se opor ao governo é tão desesperada que eles não medem o sacrifício de 8 mil trabalhadores brasileiros que estão há pelo menos 10 anos com a política do salário mínimo desatualizada, sem recuperação real do salário mínimo e sem nenhuma política de correção da tabela do imposto de renda. O governo do presidente Lula está apresentando pelo segundo ano consecutivo uma proposta concreta de correção da tabela do imposto de renda, algo que não ocorre desde 2015 no governo da presidente Lula. Eu só lamento essa postura de setores, ainda bem que não é todo oposição, mas de setores da oposição, que para derrotar uma matéria do governo querem prejudicar 8 milhões de trabalhadores brasileiros. Obrigado. 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 Obrigado.